Uma excelente tarde pra você, meio de 20, estamos ao vivo, obrigada pela sua companhia de todos os dias. Semana mais curtinha, tá todo mundo mais leve aí, né? Vai descansar um pouquinho no feriado. Isso é bom, isso é bom ficar com a família, não é verdade? E a gente tá aqui, ó, trabalhando firme pra trazer um SBT e você mais gostoso do que o outro. Vamos ver o que vai rolar hoje. Você sabia que os nossos animais de estimação também correm o risco de ter câncer de mama? A diferença entre enxaqueca e dor de cabeça. E você sabe quais são os cuidados que devemos ter na hora de comprar um carro? O SBT e você começa agora. Começa agora e chegou o momento da gente conhecer os prêmios do Saúde Cap pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Confere junto comigo, ó. No primeiro prêmio você concorre a uma moto Honda CG. No segundo prêmio, um Onix Joy. No terceiro prêmio, um HB20. E no quarto, grande prêmio, tem um Toyota Yaris Hatch. Mais 30 mil reais pra você pôr no bolso, hein? E os giros da sorte também continuam com 10 prêmios de 1.500 reais pra você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 4, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. O certificado de contribuição é baratinho, custa só 10 reais. E a realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você, tá? Hoje a gente vai falar de três assuntos, como você viu aí, né? E o primeiro deles é o câncer de mama animal. A gente tá no Outubro Rosa falando tanto, né, do câncer de mama. Mas você já parou pra pensar que os nossos bichinhos também podem ter o câncer de mama? Pois é. E cabe a gente, né, ficar de olho pra detectar pra que eles vivam cada vez melhores, né? Eu vou conversar com a doutora Rosana Lino, que é veterinária. Vai explicar direitinho como é que funciona tudo isso. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu? Imagina, Mira, eu que agradeço. É verdade isso que eu falei, então? Quer dizer que os nossos bichinhos podem ter o câncer de mama também, não só nós humanos? Sim, é mais verdade do que a gente imagina. Olha. Esse percentual dos tumores de mama na cadela, ele corresponde aos tumores mais comuns na cadela, né? De todos os tumores que a cadela pode desenvolver durante a vida inteira, o tumor de mama tá lá. Olha aí. Como principal. Então, a gente precisa ficar muito alerta a isso mesmo. Eu fiz um programa esses dias de câncer de mama aqui, né? E o doutor falou que homens também podem ter o câncer de mama, né? E em menos grau, um grau menor, claro, mas também podem. Nos bichinhos também? O macho também pode ter o câncer de mama? É bem menos comum. Assim, é bem comum. Assim, menos que 1% desses pacientes desenvolvem. Mas, assim, não é impossível, né? É raro. E quando que nós, donos, temos que começar a ficar atentos? Ó, a gente tá vendo umas imagens aí. Ó, que bonitinha, gente. Ah, que branquinha. Aí, você tá fazendo o quê? Então, o que a gente fez? A gente posicionou, né? Ela pra fazer a palpação das mamas. Então, a gente pode começar debaixo, né? Ali das mamas inguinais, que a gente chama das mamas torácicas. Tá? E aí, a gente vai fazendo como se fosse uma ordenha, né? Palpando todo o caminho aí dessa cadeia mamária. Porque qualquer região da cadeia mamária pode aparecer um nódulo na mama. Então, é importante que a gente não se preocupe só com a região do teto, por exemplo. Que é uma coisa que o cliente... A região do? Do teto. Da tetinha. Da tetinha. Mamilinho. Do mamilo. Exatamente. Toda a extensão ali. E aí, ela já tava fazendo uma avaliação radiográfica pra gente ver se a lesão, ela correspondia só na mama ou se já tinha feito uma situação de metástase, por exemplo, que aí a imagem já sai na hora, né? Já é uma radiografia digital. Tá. E aí, a gente consegue identificar se tiver algum nódulo de metástase. Porque assim, Mira, nas cadelas também é comum a incidência de metástase, assim como nas mulheres. Então, assim, a gente não pode negligenciar de maneira nenhuma. Eu vi ali você fazendo, né? A gente não pode falar que é um autoexame, né? Porque o bichinho não vai fazer o autoexame, mas você tava fazendo o exame na tetinha dela. Em casa, o proprietário pode fazer o primeiro, essa palpação que você fez ali antes de levar pro veterinário? De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer e a partir de que idade a cachorrinha tem que ter? Olha, a incidência desses tumores, ele começa a partir dos 6 anos, 7 anos de idade, que é quando a cadela começa a ficar adulta, mais idosa, digamos assim. E com certeza pode fazer em casa, tá? O ideal é que assim, a cada ciclo, né, estral, que a gente chama do cio, o famoso cio, o ideal é que depois que passa o cio, faz essa palpação. Então, mais ou menos a cada 6 meses. E assim, coloca ela numa situação confortável, num sofá, sabe? É, finge que tá fazendo carinho, né? Na barriga, elas viram, né? Assim, toda hora. Tá assistindo novela, televisão vai lá e palpa despretensiosamente, digamos assim. Certo. E aí, achou algum carocinho, achou qualquer coisinha diferente, a gente pode comparar com o quê, doutora? Um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão, como é que é nessa? Existem várias situações. Existem nódulos que são mais firmes, né? Que, por exemplo, pode parecer um grão de arroz, por exemplo, pequenininho. Mas são firmezinhos. Outros mais macios. Isso aí não assusta de maneira diferente. Porque o macio pode ter uma malignidade, o durinho menor, isso não tem uma regra. Mas eles podem, em tendência, eles têm um aspecto mais firme, a palpação. E aí, eles podem crescer de forma lenta, ou seja, você viu aquele nódulozinho, já, às vezes o cliente já fala assim, olha, tem meses que já tem essa lesão aí e tá do mesmo tamanho. Outros não. Fala, olha, tava do tamanho de um grão de arroz, hoje já tá do tamanho de uma uva. Olha aí. E em dois meses, aí isso a gente tem que ter muita atenção, porque o crescimento rápido é associado com uma coisa, uma situação talvez mais grave. A prevenção ainda é o melhor caminho também para os nossos bichinhos. Então não custa nada a gente ficar lá palpando, né, as tetinhas delas. Depois eu volto pra gente acabar nosso bate-papo, porque eu quero saber se a bichinha que é uma menta, que já teve cria, se tem uma maior ou uma menor prevenção a ter. Tá bom? A gente já volta já. E agora eu vou mudar de assunto, vou falar de dor de cabeça. Essa... Ai, ai, ai. Você tem dor de cabeça? Você tem enxaqueca? Quero te mostrar um estudo aqui, olha, no telão, só pra gente iniciar o assunto. De acordo com... Deixa eu ficar desse lado de cá. De acordo com o estudo My Migrant Voice, que ouviu 11 mil pessoas em 31 países, inclusive aqui no Brasil, que tiveram um episódio de enxaqueca. Dá uma olhada comigo, ó. 25% homens, 75% são mulheres. Pois é. 47% trabalham em tempo integral. Será que tem a ver alguma coisa com trabalho? Vamos ver, né? 70% sofrem com a doença há mais de 6 anos. Pois é, não sou só eu, não. 53% caíram a produtividade. Isso é grave, né? 53%. 63% chegaram a comunicar à empresa que trabalham que sofrem com essa doença. Ou seja, não sou só eu que tenho essa dor de cabeça e essa enxaqueca. Eu quero conversar com você que está em casa, que também sofre com isso. Você sabe a diferença da dor de cabeça e da enxaqueca? Você tem sempre, você já foi no Neurologista para ver isso? Então vamos conversar com o Dr. Gabriel Paiva, que é Neurologista e vai explicar também tudo isso para a gente. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Prazer aqui estar conversando um pouquinho sobre dor de cabeça e enxaqueca. Pois é, que aflige tanta gente, né? É. Tanta gente. Agora esses dados que eu mostrei aí eu estou vendo, né? Depois tem tanta coisa para te perguntar. Mas inicialmente, para quem está em casa e poder já distinguir. Há diferença de uma dor de cabeça comum, né? Que as pessoas podem ter, de uma enxaqueca? Sim. O termo técnico que a gente utiliza para dor de cabeça é a cefaleia. Toda dor referida na cabeça ou na face. Existem várias causas para a cefaleia. Uma delas é a enxaqueca. Então, todo mundo que tem enxaqueca tem a dor de cabeça. Mas nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Por exemplo, paciente que está com dengue, está com febre, dor no corpo, tem a dor de cabeça ali, a dor é por conta da dengue. Resolvendo a infecção, provavelmente a dor vai melhorar. Na enxaqueca tem algumas características. É uma causa específica com algumas características específicas da dor de cabeça. Ela é mais forte, posso dizer assim, a enxaqueca? A enxaqueca, ela é, dentre as dores que têm grande intensidade, muitas das vezes a dor é incapacitante. Então, por isso que atrapalha no trabalho. Então, aquela pessoa que sofre de enxaqueca, às vezes está trabalhando, mas cai o rendimento porque a dor atrapalha. Não dá, né? É, não dá. É uma dor que atrapalha o rendimento. Então, é de grande intensidade. E os sintomas que muitas das vezes vêm associados à enxaqueca, frequentemente tem náusea, paciente fica enjoado, tem intolerância à luz, intolerância ao barulho. Isso tudo atrapalha muito o rendimento, né? Perfeito, tem que ir. Por isso que muita gente tem que ter enxaqueca, vai para o quarto escuro, fica lá quietinho, sem nenhuma interferência, né? Justamente. O paciente está sofrendo com dor, o local é ideal ficar assim, deitado, no quarto escuro, silencioso. Ai, 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 ai. E doutor, por que a gente mostrou que a grande maioria são mulheres? É, as mulheres são mais acometidas. É isso mesmo? No consultório você tem essa taxa também? É, é mais ou menos essa proporção que tu mostrou mesmo, a gente vê no dia a dia. Por questões hormonais, a gente sabe, geralmente a enxaqueca começa na adolescência e sempre num período, uma parcela importante das mulheres, período perimenstrual tem piora do quadro álgico, também do quadro de dor. Então, por questões hormonais, as mulheres são mais acometidas mesmo. Certo, e qual que é o tratamento, a gente nem vai falar do tratamento de enxaqueca agora, mas o tratamento comum para uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, seriam os analgésicos mais básicos, é isso? Isso. E ela vem, ela pode vir por questões de estresse, de má alimentação e elas vão embora rápido. É, as dores de cabeça é importante determinar a causa, né? Então, quem está com uma crise de dor de cabeça, se a causa for uma crise de enxaqueca, então existem os analgésicos, os anti-inflamatórios, no caso da enxaqueca existem algumas medicações que são mais específicas para isso, tem um arsenal grande, assim, de medicações que o paciente pode utilizar para melhorar. E quando que é normal se ter uma dor de cabeça, né? Que idade que pode começar? Crianças, por exemplo, têm dor de cabeça e ela é normal por ser mais comum, né? Muita gente tem? Como a dor de cabeça tem várias causas, então não tem uma faixa preferencial, uma faixa etária preferencial, desde criança até os idosos, porque existem várias causas. A criança que está com uma sinusite, por exemplo, ela pode ter dor de cabeça por conta da sinusite. Certo. Então, o importante é tentar determinar, saber a causa, né? Muitas das vezes é por um quadro de infecção de velha superior, o paciente está gripado, está com uma infecção do sejo da face, né? Mas não tem uma preferência, assim, de faixa etária, não tem uma predileção. A enxaqueca, um pouquinho diferente, já tem mais predileção para jovens e pacientes de sexo feminino. Tá certo. Agora, quando vem dor de cabeça muito forte, né, gente? Pelo menos a gente sempre pensa no pior, né? A gente já fala, meu Deus do céu, minha cabeça está doendo tanto, né? Tem uma porcentagem, assim, de... o que é diferente quando uma pessoa, por exemplo, tem um aneurisma, quando a pessoa tem um tumor cerebral, que seja uma coisa... eu estou falando de coisas graves, né? Isso é só detectado através de um exame ou as próprias dores já podem mostrar algo diferente? É, existe alguns sinais que a gente chama de red flags, sinal de alarme, para algumas dores que podem ser mais graves. Não necessariamente a pessoa que tem essa característica de dor vai ter alguma coisa mais grave. Isso mesmo, tem que tudo ser confirmado por exame. Isso, mas por exemplo, a dor que é de muito forte intensidade, ela é súbita, de uma hora para outra, uma dor muito forte, que nunca cometeu a pessoa, uma dor que é importante procurar o pronto atendimento, para você passar por uma avaliação médica e, às vezes, com o exame físico, a gente já consegue determinar aqueles que têm mais gravidade ou não, que têm um risco maior para ter alguma causa mais grave e, aí, sim, lançar a mão de algum exame complementar. Nessas causas mais graves aparecem também outros sintomas no organismo ou não? Por exemplo, tu falou a questão da neurisma, né? Então, quando a neurisma se rompe, tem um sangramento dentro da cabeça, intracraniano. A dor de cabeça, ela é muito forte, ela é de início abrupto, de uma hora para outra, paciente acometido e, frequentemente, ele tem náuseas, vômitos, vômitos incoercíveis, que um atrás do outro e pode ficar muito sonolento também. Então, isso é um sinal que chama mais atenção, que é um sinal para procurar um atendimento médio. Perfeito. Daqui a pouco, a gente bate mais um papinho aí a respeito dos tratamentos e o que a gente pode fazer para amenizar essas dores, tá bom, doutor? Eu tenho um recado muito importante aí para você de casa. Você sabia que falta muito pouquinho para todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? É isso mesmo. Você viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico, né? São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E no dia 28 de novembro será a nossa vez. E você aí de casa, você já preparou a sua TV? Então, presta muita atenção. Se a sua TV for de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para a TV digital. Se ela for de tela plana, você verifica se ela já tem um conversor embutido. Se ela tiver, você instala a antena, tá? E olha que legal, muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber esse sinal digital e não sabem disso. Então, você tem que ver se a sua família é uma delas. Para descobrir é muito fácil. Ligue grátis no 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe seu número NIS. Se você tiver direito ao kit, você agenda a data e hora para buscar. O que não pode é perder tempo. Você tem que fazer isso que eu estou te falando agora mesmo, porque dia 28 de novembro, que está aí, ó, menos de um mês, né? O sinal analógico vai acabar. E se liga aí, porque sinal de TV tem que ser digital. Para saber mais, ligue em 147 ou acesse sejadigital.com.br. Eu repito, 28 de novembro, data limite. Só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo. Seja digital, você também, tá bom? E, ó, vamos para o rápido intervalo agora. No próximo bloco, a gente vai bater mais um papo a respeito dos assuntos aqui. E eu vou incluir mais um assunto. Você está querendo comprar o seu carro? Pois é, né? O que você tem que prestar atenção? Tanto na mecânica, quanto na parte de documentação. Fica ligado, eu já volto. Meio dia e 38, a gente já está de volta. E agora tem mais um assunto que eu quero conversar com você em casa. Já aconteceu de você comprar um carro e depois, na hora de vender, ou até mesmo na hora de comprar, você ter muitas dúvidas do que você tem que fazer, principalmente com a documentação? Pois é, né? Transferir dinheiro, você não sabe se aquilo está indo para o lugar certo, se você não vai ter aí alguém que vai te passar a perna. A gente fica sempre com um pezinho atrás, né? Por isso, eu vou conversar agora com o Renato Númer, que é advogado e vai esclarecer todas essas dúvidas para a gente. Tudo bom, Renato? Tudo bem, boa tarde. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Você tem enxaqueca, dor de cabeça? Não, não tem. Não tem? Não tenho. Ufa, advogado sem dor de cabeça? Não existe. A profissão, às vezes, até seria propícia, né? Mas não tenho. Eu tenho, na hora que pinga o boletinho ali para pagar e... Ai, minha cabeça. Ou algum problema com relação ao veículo, né? O que a gente vai evitar, que também é dor de cabeça, gente, tá? Para você não ter a dor de cabeça na hora que você compra ou vende o seu carro. Vamos começar do começo, Renato. Comprei um carro ou vendi um carro, documentação, o que eu tenho que ficar de olho lá e o que eu tenho que fazer? Bom, é uma prática muito comum hoje, né? Até pela forma em que a sociedade e a própria cidade, a nossa vida, nós temos essa relação com os veículos, né? Compra, venda, né? Bom, o veículo para transferir... A transferência seria o quê? A propriedade. É por veículo para o seu nome. Exatamente. Então, primeiramente, se interessou por um veículo, em uma garagem ou particular, né? A gente está falando de veículo usado. Sim, veículo usado. É interessante e imprescindível que você veja a procedência desse veículo, né? Certo. Existem nos sites do Detran, ou pessoalmente, nos postos do Detran, ou através de um despachante, a consulta sobre a documentação, se há débitos, né? Se o veículo está sinistrado, multas, débitos referentes a impostos, etc. Então, essa é a primeira precaução. É fazer essa consulta. Isso. Do ponto de vista documental. Certo. Com relação à transferência, os documentos essenciais. É o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, RG, CPF, comprovante de residência, né? E o laudo de vistoria. Esse aí que a gente está vendo é o documento que a gente tem que andar com ele, não é? Exatamente. Certo. Esse é o documento do veículo-armo. Onde constam as informações mais importantes, chassi, renavã, a placa, a identificação do veículo e do seu proprietário. Perfeito. Com relação à transferência, é fundamental fazer essa documentação num prazo de 30 dias. Porque é o que determina a legislação de trânsito brasileira sob pena de tomar uma multa e cinco pontos na carteira de habilitação do comprador. Certo. Então, ele tem um prazo de 30 dias para providenciar essa documentação. A transferência deste veículo... Quanto custa a transferência, mais ou menos? Varia de cada estado. É uma taxa estadual. No estado de São Paulo, o valor é de R$197,89. Certo. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, o valor varia. Acredito que seja R$135,00. Então, isso é variado de cada estado. E o ano base é 2018. Porque todos os... Conforme o exercício do ano... Perfeito. Pode haver reajustes que dependem do governo. E quando eu vendo um carro, né, para uma garagem ou até para uma outra pessoa, como é que eu tomo o cuidado daquele dinheiro cair na minha conta ao mesmo tempo que eu transfiro o documento para ela, né? Porque eu já ouvi dizer que tem casos aí que o dinheiro cai na conta e depois o dinheiro é estornado e aí o veículo já foi. Como é que eu não levo esse calote, Renato? Essa situação é muito... É preocupante, né? Houveram casos aqui em Rio Preto de repercussão referente a esse procedimento, né? Na qual você confia a uma garagem a venda desse veículo, às vezes financiado, a garagem recebe o valor da compra e não repassa para o verdadeiro proprietário, né? Para o comprador, para o vendedor. Vendedor. Desculpa. Bom, precaução. Fazer um contrato. Se for uma venda para a garagem, ter um contrato de compra e venda, certo? E a comunicação da venda... Tudo isso antes de transferir o dinheiro. Antes de transferir o dinheiro. Né? Para os dois lados. Para se resguardar para ter um contrato. Hoje em dia, o que é muito comum as garagens fazer é contrato de consignação, né? Se você deixa o veículo na garagem, ele vende o veículo, né? E depois repassa o valor... Certo. ...cobrando aí a taxa dele, de comissão e etc. Para que você tenha segurança nesse procedimento, é fundamental que se faça um contrato. Olha aí. Entre o vendedor e o garagista. Para se resguardar de uma eventual situação desagradável. Tendo um contratinho, você está seguro. Exatamente. E com a transferência do veículo, não é mais obrigatório. Mas é fundamental, é imprescindível que você faça a comunicação de venda para o DETRAN. Para se resguardar de multas ou até alguma dívida referente ao IPVA, ao licenciamento, que o comprador se exima aí de fazer ou tome aí ao andar aí com o veículo. Tá, perfeito. Daqui a pouco a gente bate mais um papinho aqui que eu quero saber sobre placas, sobre veículos de outros estados e tudo mais. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Renato. Vou falar de outra dor de cabeça agora. Outra dor de cabeça com o doutor Gabriel, que está aqui também. Está chegando um monte de pergunta aqui, porque você vê que o pessoal tem dor de cabeça mesmo, né? Não tem jeito. Ó, seu WhatsApp já está aqui. Muito obrigada pela sua participação, você que está em casa. O Wellington, de Olímpia. Um beijo para você, Wellington. Ele está perguntando se certos alimentos podem causar a dor de cabeça, tipo chocolate, se isso é verdade. Ótima pergunta do Wellington. O paciente que tem enxaqueca, ele é um paciente que tem uma predisposição maior a ter crises de dor. Então, certos alimentos podem desencadear crises. Chocolate, alguns pacientes podem acontecer. Cafeína, uso de adoçante que contém aspartame também pode acontecer. Uso de molho shoyu. Então, tem certos alimentos que podem predispor à crise. Isso varia de pessoa para pessoa? Ela que tem que descobrir qual é o alimento? Isso, isso é muito variável. Para ter uma ideia, assim, então, tem paciente que toma muita cafeína, tem crise de dor. Por outro lado, tem alguns outros pacientes que quando não toma o cafezinho de manhã, ele tem a crise. Sou eu. Então, isso é muito variável, muito individual. Primeiro eu pergunto se tem café, depois eu falo bom dia. Isso. É assim. Tem café? Tem. Bom dia, então. Senão, não é bom dia. E aí, na enxaqueca também, além da alimentação, tem alguns outros fatores desencadeantes. Estavam falando da dor de cabeça, problema de transferência do carro. Então, em um período de estresse, também a pessoa está mais susceptível a ter crise de dor. A privação do sono também. Está vendo? Só tem que se cuidar. Não tem jeito. É um conjunto de coisas, né? Não tem jeito. Faz parte do tratamento. A Cleusa de Quatar, um beijo, Cleusa. Ela está preocupada com a filha dela. A filha dela tem 15 anos e tem já enxaqueca. Ela está perguntando se é normal. Perfeito. Nessa idade, a enxaqueca tem muita influência hormonal. Então, é mais frequente começar na adolescência, depois do período menstrual, quando se inicia o ciclo menstrual, é mais frequente quando se iniciam as crises de dor de cabeça por conta de enxaqueca. Pode ser que seja enxaqueca, sim, isso é normal. Às vezes tem crianças também que são acometidas. É uma parcela menor da população, mas também pode acontecer. Para ela ficar tranquila, é melhor ela passar no neurologista. Isso. Na dúvida, é bom passar para um profissional para avaliar melhor. E a Sinara, aqui de Rio Preto, um beijo, Sinara. Está perguntando o seguinte. Aqui a Sinara, eu sinto muita dor de cabeça, somente de um lado da cabeça. E eu não suporto a claridade. Será que pode ser enxaqueca? E tem tratamentos para esse problema? E a gente já entra na questão dos tratamentos também. É isso mesmo? Dói um lado só? É. A característica da enxaqueca, a principal dela é que a dor é unilateral. Às vezes é um lado da cabeça, aqui na região frontal, aqui na região temporal, às vezes é no outro lado, mas a principal característica é que a dor é unilateral. Olha lá, Sinara. Então, ela também tem uma intolerância à luz, isso frequentemente é associado também à dor, intolerância à luz, intolerância ao barulho. Então, pelo que ela está falando, pode ser. Pode ser. O ideal é ela procurar um profissional. Até porque, se as crises são muito frequentes ou se são incapacitantes, estão atrapalhando muito o dia a dia, o ideal é fazer um tratamento profilático. O que é isso? Tomar uma medicação e também tomar algumas medidas não medicamentosas para diminuir as crises, a frequência e a intensidade das crises. Certo. Então, se o paciente, que nem aquele quadro que você falou, que atrapalha muito a produtividade no trabalho, está atrapalhando o dia a dia, o ideal é fazer um tratamento profilático. Tá. E aí, existem várias medicações que a gente pode utilizar e aí, por isso que é importante procurar um profissional para ver... Reduzem muito as crises? Reduz, reduz. A ideia é reduzir a crise até que o paciente não tenha mais crise. Olha que beleza, gente. Ou se tiver uma crise, ou outra uma crise mais fraca, que ele toma um analgésico e resolve. Então, existem várias medicações, então a gente precisa ver qual o perfil do paciente para ver qual a medicação mais adequada. E aquelas técnicas caseiras de colocar uma bolsa térmica na cabeça, gelada durante a crise, ou tomar um banho muito quente, né? Perfeito. Alguma coisa assim também funciona? Não só o tratamento profilático, ele não faz parte... não envolve só medicamento. Então, tem algumas medidas não medicamentosas. Por exemplo, talvez a mais eficaz delas é fazer atividade física de maneira regular, né? Então, paciente que tem crises frequentes, quando passa a fazer atividade física três a quatro vezes por semana, trinta a quarenta minutos, isso comprovadamente, está comprovado cientificamente que é eficaz, que diminui. Olha que bom, gente. Evitar os... Desculpa, te derrubbei. Não, não, imagina. Evitar os fatores desencadentes, então, aqueles certos alimentos, a privação do sono, ter uma boa qualidade do sono é importante também. Então, são algumas medidas não medicamentosas que a gente pode lançar a mão para melhorar o controle das crises. Perfeito. E, ó, chegou mais uma pergunta aqui da Neide, de Nova Granada. Um beijo, Neide. Ela quer saber, a filha dela tem dor de cabeça e o nariz dela sangra. Tá. Se tem alguma relação, se pode ser enxaqueca. Não necessariamente. É muito comum, a pessoa que tem enxaqueca, ela também tem alguma outra causa, alguma doença de viário superior. Então, rinocinusites, isso é comum. A pessoa que tem enxaqueca também tem alguma outra causa de dor de cabeça. Então, o sangramento pelo nariz não é uma característica da enxaqueca. Da enxaqueca. Então, provavelmente, tem alguma outra causa. Mas uma coisa não exclui a outra. Provavelmente, ela deve ter algum problema de viário superior e também enxaqueca. Então, para esclarecer isso, seria bom levar a filha dela numa consulta, para passar por um exame físico, uma avaliação mais minuciosa. Porque, doutora, eu fico imaginando, tem tantas... Tudo pode causar, né? Às vezes o maxilar, às vezes os olhos, não é? Às vezes uma falta de um óculos, maxilar, a mordida, o sono. Então, quer dizer que até encontrar o porquê que ela está tendo aquela dor de cabeça, ela tem que fazer um estudo do quadro em geral. Exatamente o que você falou. A alimentação, o sono, o estresse, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Com certeza. A gente tem que individualizar, né? Então, todo paciente tem a sua história, tem os seus fatores de risco, a sua exposição. Então, a gente precisa analisar com calma, ver o que que está colaborando para as crises de dor e orientar cada paciente individualmente. Isso é muito importante. Muito bem. Doutor, quero te agradecer, viu? Eu que agradeço. É um prazer. Mas fica com a gente quem tem mais um bloco de programa aí. A gente ainda vai falar de carro, tirar as dúvidas e também as dúvidas do câncer de mama nos bichinhos. Não, estou aprendendo um monte de coisa. Não é? A gente sempre aprende todo dia. Dá licença. Muito obrigado. Quero dar um recadinho para você, porque chegou o momento da gente conhecer os prêmios do SPCAP para quem mora em Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. Dá uma olhadinha aí, gente. No primeiro prêmio, a gente concorre a uma moto Honda CG. No segundo prêmio, é um Onix Joy. No terceiro prêmio, um HB20. E no quarto e grande prêmio, um Toyota Yaris Hatch mais R$30 mil. Tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.500 para você concorrer. O sorteio acontece domingo dia 4 aqui no SBT Interior às 9 horas e o certificado de contribuição custa R$10. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte para vocês todos, tá? Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a mecânica do carro. Ih, aí, hein? Aí tem mais dor de cabeça, né? Quando você abre lá, você fala, Ih, agora? Como é que eu sei que esse carro está legal ou não para eu comprar? Eu já volto. Já estou de volta e tem cheirinho bom no ar porque a Aromazil está chegando aqui no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza. Eles têm uma linha completa para cuidar do que a gente mais prioriza, você aí de casa. E agora, a Aromazil também inovou e está presente no seu churrasco. É, você está cansado, né? De sujar a mão, de passar raiva na hora de acender a churrasqueira, né? Naquele encontro gostoso com os amigos. Sabendo disso, a Aromazil resolveu inovar para cuidar também do seu churrasco. Não precisa mais dessas técnicas infalíveis. Papel com álcool, papel picado, óleo de cozinha, né gente? Que são perigosos e dão muito mais trabalho, além da sujeira, né? Com o acendedor Aromazil, a sua churrasqueira vai ficar acesa em poucos minutinhos e sem trabalho para você. Basta colocar o acendedor dentro da churrasqueira, entre uma camada e outra de carvão e acender. Em menos de 5 minutos, o seu carvão estará em brasas. É a maneira mais fácil, rápida, segura, né? E prática de acender a sua churrasqueira e curtir aí com a sua família, com os seus amigos, né? O nosso mais novo queridinho já está à venda nos melhores supermercados. Corra, confira como é ter um churrasco perfeito com o acendedor Aromazil. A linha tem mais de 400 produtos para cuidar bem de você, do seu carro, da sua casa, do seu pet, né? E agora também do seu churrasco, né? Você encontra os produtos Aromazil nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse aromazil.com.br E a gente está falando de compra de carro hoje aqui, né? O doutor Renato está explicando para a gente a respeito dos cuidados que a gente tem que ter com toda a documentação. Agora, não é só com a documentação que a gente tem que se atentar, não, gente. É também com a mecânica. Quando a gente compra um carro seminovo, a gente tem que ficar atento, né? Se além dele estar bem conservado, ele não tem nenhuma falha mecânica. A gente vai conferir agora quais são os conselhos de quem entende do assunto. Sempre que for adquirir um veículo de segunda mão, a gente fala um veículo usado, é muito importante começar procurando ver o barulho do motor, se o motor está fazendo algum barulho, algum ruído muito estranho que te chame a atenção. É claro que cada motor tem um barulho característico, mas às vezes vai ter algum barulho e vai chamar muito a sua atenção. e se está soltando fumaça em demasia no escapamento do carro. Também é um indício de um motor cansado. Dá uma olhada em vazamento de óleo, tanto na parte de cima do motor, quanto na parte de baixo. Ou seja, são as dicas, assim, rapidinhas de se ver na parte de motor. Olha, na parte de lataria, a primeira coisa a se olhar é o alinhamento das peças. É o fechamento das portas, se ela fecha e ela fica com o vão do contorno da porta todo no mesmo tamanho, a mesma medida, não fica mais fechado em cima, mais aberto embaixo, no capô, nos faróis, tá? A coloração da pintura, se tem alguma diferença de tonalidade na pintura. Dá uma olhada na pintura também, se tem risco na pintura, amassado, que pode estar representando, escondendo algum conserto que foi feito na parte de lataria, que é indício de uma colisão. Olha, eu aconselho, assim, dá uma olhada geral no carro. Então, dá uma olhada na lataria, fazer um teste de rodagem com o carro, andar, ver se o funcionamento dele tá legal, se ele não tá falhando, engasgando a partida dele, tem que ser uma partida rápida, não pode ser uma partida demorada. Testar se o carro tiver ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, verificar as luzes, os vidros, se for vidro elétrico, o vidro mecânico, as travas, tudo isso aí faz parte, né? As luzes do painel do carro. Aí, dá uma olhada também no aspecto geral, os bancos, a tapeçaria, se tá rasgada, se não tá, se o volante do carro tá rasgado, se tem alguma coisa quebrada, os acabamentos, tudo isso é indício de um carro que foi muito usado, ou foi mal usado, uma pessoa que não teve cuidado com o carro, aí não é um carro legal de se adquirir. A pessoa dá uma olhada dessa, a gente fala que seria uma verificada primária, né? Pra pessoa que tá adquirindo o carro, ela fazendo isso aí, andando com o carro, não notou nenhum barulho de anormal na suspensão, o carro se comportou normal, o aspecto dele tá legal, eu aconselho sempre a procurar um profissional da área, de funilaria e pintura, ou um profissional da área mecânica, pra poder tá fazendo uma avaliação mais a fundo, porque o veículo, hoje em dia, ele é um bem de consumo, um bem caro, e você adquiriu depois, se ele tiver algum problema, você adquiriu junto e vem um problema de brinde, né? Agora, Renato, vamos falar de garantia que o povo sempre se preocupa, né? Se eu comprei um veículo semi-novo de uma garagem ou de uma pessoa física, né? Um terceiro, a minha garantia é a mesma se eu comprar esse carro e de repente esse carro der um problema? Não. Bom, primeiramente, como bem asseverou aí o profissional, o Emerson, é fundamental que se faça essa vistoria particular no veículo, é um bem caro, a gente costuma dizer que é um membro da família, né? Opa, se é! Porque até pelos valores que hoje foram, são, né? São caros. Bom, com relação às garantias, a garantia da pessoa da venda particular com garagens, elas são totalmente distintas. Com relação à venda e compra em garagem, existe o Código de Defesa do Consumidor, que é a legislação que protege o consumidor com relação ao fornecedor. Certo. E no caso da garagem, que faz uma venda habitual, né? De veículos, ele é abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor determina que bens duráveis, de acordo com o artigo 26 da legislação, tem um prazo de garantia de 90 dias. Então, dentro desses 90 dias, a pessoa que adquiriu o veículo pode voltar lá e reclamar, pedir a garantia, né? com relação ao conserto, ou até, dependendo do que for o problema, exigir a troca do bem ou até mesmo o ressarcimento do valor que foi pago. E se eu comprar de uma pessoa física, que não é um garagista? Eu não tenho esse código que me defende? Não. A pessoa acaba ficando mais vulnerável no ponto de vista de garantia. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele vem justamente para proteger nós, consumidores, de fornecedores. No caso da venda, compra e venda particular, entre duas pessoas que não têm habitualidade de venda de... Internet, por exemplo, né? É uma situação um pouco mais... é necessário um pouco mais de cautela. Primeiramente, como bem disse o Emerson, analisar o veículo, levar um mecânico de sua confiança, né? Para não ter esse problema, não levar uma dívida ou um problema para casa. Certo. E essa... Desculpa, pode acabar. Por conta de que, nesse caso, é o Código Civil quem vai proteger aquela relação. É uma relação civilista. E possivelmente, e infelizmente, é comum que acabe nos tribunais. Entendi. Então, existe também uma certa... Como você se defender, mas... Sim, existe uma certa garantia. O Código Civil não é omisso com relação à evicção do bem, mas não é as mesmas garantias, as mesmas proteções que o Código de Defesa do Consumidor estipula. Mesmo porque você pode comprar o carro de alguém e esse cara sumir no dia seguinte, né? Você não conseguir encontrar a diferença de uma garagem que tem um endereço físico ali, né? Essa garantia da garagem, ela é para todo tipo de defeito do carro ou ela é só motor e câmbio, como eles falam? Se eu chegar lá e ver que o banco está rasgado e antes não estava, ou sei lá, pneu, alguma coisa assim, eu também posso reclamar? Pode reclamar. Muitos vendem, né? Na hora de vender o veículo, eles falam para o comprador, no caso, o consumidor, a nossa garantia é apenas motor e câmbio. Mas isso era uma prática, continua sendo uma prática, mas não é o que entende o PROCON, o próprio Código de Defesa do Consumidor. A garantia, ela é total. Certo. Não é apenas restrita ao motor e câmbio. Logicamente, que tem alguns pequenos vícios ou defeitinhos do uso natural, porque nós não estamos comprando. Não estamos comprando um zero, né? Exatamente. Mas isso tem que ser visto antes de comprar. Exatamente. E tem que ter, tem que ser observado isso pelo comprador também. Então, as garantias, elas são referentes a todo o veículo. Perfeito. Principalmente no que se refere a peças que, é, é, essenciais, né? De, de mecânica. Para o bom funcionamento do carro. Para o bom funcionamento. Exatamente. O que importa é você ficar atento. Onde você vai comprar, com quem você vai comprar, faça o contrato direitinho. Não vai ser inocente de fazer a transferência para qualquer pessoa, pela internet, sinal, você vai dar esse dinheiro aí, depois você pode ser que você nunca mais veja isso. Então, faça o negócio num lugar ou com alguém de extrema confiança só. Querido, quero te agradecer por ter vindo, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, tá? Vou conversar mais um pouquinho ali com a doutora agora, que a gente está falando hoje também a respeito do câncer de mama dos nossos bichinhos. A gente está aprendendo muito no programa de hoje, né? E a doutora Rosana já explicou aqui pra gente como tem que fazer o exame no animalzinho e tudo mais. A gente vai colocar daqui a pouquinho de novo pra você. Mas já tem perguntinha aqui pra você também, que é o tema que eu estava querendo entrar mesmo. É a Bruna de Araçatuba. Um beijo, Bruna. Ele está perguntando, é verdade que a cachorra, se a minha cachorra nunca cruzou, a chance de ter um câncer de mama é maior? Muito boa a pergunta da Bruna. A gente fala isso, né? Ah, tem que cruzar. Sim, na verdade, isso é um mito. Olha a Bruna. Existem alguns mitos relacionados ao tumor de mama na cadela porque muitas coisas são associadas à mulher. Isso não é uma verdade na cadela e na gata. Na verdade, assim, já existem estudos que mostram que quando a cadela é castrada precocemente, o que quer dizer isso? Até um ano e meio de vida, ela diminui muito a incidência dos tumores de mama. Então, se não for cruzar, é bom castrar. Exatamente. E não fazer anticoncepcional, que ela também não é benéfica. E falam que assim, ou castra ou cruza. Isso também é mito? Tem esse mito assim, tem que ter pelo menos uma cria para não ter tumor de mama. Isso não é verdade. Não tem nada a ver. Também não. Não é verdade. Isso não se aplica, Mira. Tem que, talvez... Na verdade, sim. A castração, sim. Isso, a castração é benéfica, principalmente quando não tem interesse reprodutivo, né? Porque assim, às vezes a pessoa quer ter uma cria, daquela cadelinha. Então, assim, quando isso acontece, claro que a gente não vai indicar a castração. Sim, sim. Mas se não tem interesse reprodutivo, precisa castrar. Até porque a maioria dos casos que a gente vê na rotina, Mira, são cadelas que não são castradas. E aí são cadelinhas assim, com 12 anos. Tá. E às vezes tem infecção uterina associada ao tumor, sabe? Então tem outras complicações que podem acontecer. porque a gente já tá mais velhinha, né? Exatamente. E aí também a gente nem pode operar, não sei, né? É. Se tem algum problema, né? De operar depois de velhinha. Na verdade, assim, quanto mais a gente espera, né? As alterações, as doenças também inerentes à idade, também vão começando a aparecer. Então é muito importante que também, claro, antes de pensar em fazer uma cirurgia, a gente analisa o paciente como um todo, vê se ele tem condição de ser anestesiado, se ele tem indicação da cirurgia, tudo direitinho, porque assim, a idade em si ela não é impeditiva. Mas outras alterações concomitantes são. São, entendi. Então por isso que a gente sempre tem que ter atenção. Perfeito. Então, você falou da castração. O ideal, se a cachorrinha não for ter cria, é um ano e meio? Até um ano e meio. Até um ano e meio. Depois disso não existe mais proteção. De bebezinho até um ano e meio. Isso. Se depois a minha cachorrinha dando cria ou não, é uma cachorrinha, sei lá, de seis anos, né? Adulta já. Ainda vale a pena eu fazer essa castração nela? Por outros motivos, Mira. Assim, por exemplo, tumores de útero, de ovário, infecções uterinas. Mas essa proteção que já teve, né, que já deveria ter lá no início, ela já não tem mais. Porque a paciente já teve várias exposições hormonais. E assim, o tumor de mama especificamente tem muita relação com os hormônios do reprodutivo. Tem que esperar o primeiro... Reprodutivo. Também falam isso, né? Isso aí, se a gente for ver assim, em livro, em artigo científico, muitas vezes se encorajam de castrar antes do primeiro cio. Mas aí, existem algumas complicações que podem acontecer com relação a isso. Então, é bom esperar. Então, qual é a minha sugestão? Que é antes do segundo, tá? Então, a paciente tem uma exposição hormonal inicial e antes do segundo cio castrar. Castrar. Né? Porque existem umas complicações. gato também. Gato também. Gato também, sim. E se possível, colocar as imagens novamente do bichinho, né? Do bichinho fazendo o exame aí no consultório. A gente já explicou no outro bloco, mas eu acho que isso aí é fundamental. Sim. Porque não importa a idade, a gente pode sempre estar analisando as maminhas da cadelinha. Com certeza. Porque assim, o mais comum é aparecer realmente na cadelinha mais velha, mas assim, não é impossível que numa paciente nova ela não possa apresentar. Então, é muito fácil, né? Meira de palpar, palpar. A cadela tem cinco pares de mama, então ela tem dez possibilidades de apresentar lesão. Já a gata tem oito, né? Tem quatro pares de mama. Então, a gente tem que fazer essa palpação bem minuciosa. E isso dá pra fazer muito bem em casa. Então, qualquer indício que aparecer o nódulo precisa realmente procurar o médico veterinário. E o tratamento do câncer nos animais é igual ao nosso? Como que... Detectou. É câncer. O que tem que fazer? Como que funciona, né? O cliente percebeu, né? O tutor, né? Que a gente chama, né? Que é o proprietário. Percebeu que tem uma lesão na mama. O que é que ele tem que fazer? Procurar o veterinário e aí vai começar um processo que a gente fala assim, até a gente chegar numa mesa de cirurgia, por exemplo. A gente precisa entender se essa lesão ela é maligna ou benigna, né? Existe a possibilidade de fazer punção dessas lesões. Ou se já tem uma característica, né? O paciente já pode também ser submetido à cirurgia posteriormente. Mas antes mesmo da cirurgia a gente precisa entender se essa doença está só na mama ou se fez a famosa metástase. Certo. Se já foi pra... Aí é outro tipo de tratamento. Os órgãos principais pulmão, fígado, baço. Então pra isso a gente faz raio-x de tórax, ultrassom de abdômen em situações um pouco mais delicadas até tomografia. Entendi. Então assim, fez toda essa montagem percebeu que o paciente só tem lesão na mama aí sim ela tem indicação da cirurgia. Enfim, cada caso é um caso, né? Com certeza. Como sempre. E eu quero deixar aqui um agradecimento especial à clínica veterinária o Errara, que cuida sempre dos meus bichinhos que eu adoro que é 24 horas e que tem tudo isso que você viu aí os exames e tudo mais já consegue ser feito tudo num lugar só e isso também eu acho super importante que a gente fica mais sossegado, né? Com certeza. Já consegue fazer e já vê o que é e as possibilidades de tratamento também. E uma coisa também, né, Mira que a gente não deixa a situação acabar na cirurgia. Aquela mastectomia, né? Que a gente chama como a cadeia mamária ela é mais alongada tem mais mamas toda essa cadeia mamária ela deve ser enviada para análise porque é nesse momento que a gente sabe assim ai, a cirurgia foi curativa ou não o paciente vai ter que ser submetido por exemplo algumas sessões de quimioterapia porque o tumor é muito agressivo. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que complementar isso daí também. Muito bem. Então vamos cuidar dos nossos bichinhos aí, né? Porque é uma coisa que às vezes pode passar desapercebido, né? Com certeza. E a gente está aí para cuidar deles, né? Com certeza. Doutora, quero agradecer você por ter vindo, viu? Obrigada por compartilhar aí todas as informações do teu conhecimento com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. A favor dos nossos peludinhos deliciosos. Né, gente? E ó, amanhã tem SBT e você, viu? Ah, e o programa de amanhã está monstruoso. Por quê? Porque é dia 31, né gente? Especial Halloween aqui no SBT e você. Olha só. Hum, vamos caprichar aqui. A gente vai ter comidinhas também, viu? Vamos te mostrar aí algumas comidinhas especiais, facinhas de você fazer para deixar a festa muito mais gostosa. E não é só comida não, também tem maquiagem especial de Halloween. Olha que máximo, gente. Vamos mostrar aí. Sabe o que mais? O dia a dia de um monstro. Você pensa que é fácil ser monstro nos dias de hoje? Não é não, viu? A gente acompanhou o dia a dia de um monstro, de um zumbi e ele vai mostrar para a gente como é que foi, como é que foi fazer compra, como é que foi fazer, tomar um cafezinho assim, tranquilo aqui na nossa região, tá? Então eu espero vocês. A gente vai dar muita risada. Vai ser um programa bem gostoso. Meio dia e quinze eu estou aqui. Quero agradecer a todos que estiveram comigo aqui hoje. Muito obrigada. E agradecer você que está em casa também, tá bom? Pelo carinho de sempre. Um beijo grande. Fica com Deus. Aproveite sua tarde. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí